Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League. E hoje estou com um outro Black Market que veio aí na caixa Impacto, que é o Streamline. Um Black Market bem diferente até, aquele Fire God eu achei muito parecido com o Hitwave. Porém esse aqui, mano, é um bem diferenciado que eu achei muito da hora. Tipo, ele vem as listras, tipo, passa e fica normal, e é uma animação bem, tipo, exótica, né? Bem, dá para ver nitidamente a animação desse decalque. Então vamos lá, mano, jogar algumas ranqueadinhas aqui com esse decalque no momento que vai dar, né? Então assim que eu chegar a primeira partida, eu volto aqui com vocês. Vamos lá então, carregou a primeira partida, 3x3 solo standard. Ok. Vamos aqui para o solo standard. Se eu não me engano, caiu também na última partida de ontem, né? E agora vamos aqui na primeira partida. Ai, tem um cara lá, mano, eu nem tinha visto. O cara errou, me deu um fake. Sai. Tirar aqui. Ok, deu bom. Uh, uh, vai se atrapalhar. Ok, o cara tirou. Boa, time. Vamos manter a pressão. Nice. Tirar antes que o cara dê aquele toque para frente. Ok, meu time foi na bola. Nossa, mano, deu um lagzinho aqui na hora. Ai, errei o pinch. Sai. Nossa, mano, deu um desespero agora que eu errei o pinch. Olha lá, teammate. Tu é meu garoto. Boa. Pegaram o boost aqui. Ah, mano, como é que a bola está ali no meio já? Vai. Vai. Boa. Eu dei aqui. Nossa, que... Nossa, que que é esse gol? Tá, o cara deve ter ficado boost na hora que passou aqui, mano. É sacanagem isso aí. Isso aí eu já chamo de... De sorte. Opa, vai. Vai. Aí. Nice. Um gol de bloco aqui. Vamos lá. Great pass. Great pass. O cara vai ter um bom passe, mano, no cara do meu time. Um ótimo bloco. E eu consegui bloquear ainda ali. Depois. O cara falou que vai na bola, então. Vou ir no boost. Nossa, o cara acertou, mano. Achei que não ia acertar, não. Ok, não consegui o bloco. Ai. Ah, mano, eu odeio quando dá esse lagzinho de... Parece que ele vai acertar e não acerta. Tirar pro lado. O cara vai chutar de novo. Ok. Calma. Tava sozinho ali. Podia ter dado aquela dominada. Mas tudo bem. Ah, mano. O que que tá acontecendo? É full block esse game. Boa. Vai. Vai. Ah, muito forte. Sorry. Tentei dar o passe pro cara do meu time, mas foi muito forte. Gol. Não. Quase. Caralho. Ah, mano. Como é que eu vou entender isso, velho? Na moral. Não dá pra entender que às vezes é o que um cara faz. Fala, teammate. Boa. Nice. Consegui fazer o bloco importante ali. Ficar um pouco atrás. Ah, não. Perdi o bloco, mano. Boa. O cara do meu time tá indo... Ai, não. Aquela bicuda. Vai pegar? Não pegaram. Não pegaram. Não tava difícil de defender. Eles se atrapalharam ali. Deixa eu ver. Ih, mano. Um deles tirou do outro. Mas na verdade eles tinham que ter se entendido, hein? Foi engraçado. Tirar pro ladinho, mano. Porque essa bolinha complicou, né? Boa time. Ih, o cara errou. Uh, quase. O cara defendeu bem. Nossa. Não, time. Vamos tomar um gol de besteira agora. Boa. O cara vai tirar. Boa, teammate. Nossa, os caras tão agressivos. Não, 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 não. Eu ia pegar essa bola, mano. Vai, sai. Aí, isolei o cara. Boa. Quase. Boa, boa. Nice, nice, nice. Só pra você pegar o bush. Ah, mano. Eu ia pegar aquela bolinha? Vai. Ah, o cara tá voltando. Uh, não deu pra fazer o bloco. Voltar aqui e pegar. Nice. Ai, sorry. Eu achei que o cara tava vindo. O cara do time deles. Acabei tirando o cara do meu time. E deu certo. Gol. Nice. Deu, deu certo, mano. Rolou um gol aí. Não sei nem como. Deixa eu ver. Chutou e... É, sei lá. Ele só chutou. Ok, mano. GG. Os caras deram forfeit. Fiz dois gols. Nessa partida. Acho que foi dois, né? Deixa eu até rever aqui. Se eu não me engano, foi. Opa! Outra caixa impacto. Aí sim, hein? Aí sim. É, fiz dois gols. E eu tô indo jogando contra a Platina 3, contra os Diamante. Mas é isso aí, né, mano? Vamos lá, então, para a segunda partidinha. Ô, eu gostei desse Black Market. Achei ele bem bonito. Vamos lá. Achou aqui a segunda partida. Agora é um 3x3 normalzão mesmo. Vamos lá, então. E não tem nenhum amigo, né? Parece mais de um 3x3 solo. Deixa eu ver o que eu vou na bola. Ok, mano. O cara simplesmente foi. Não, no problem. Ok, deu para dar o block. Vamos ver se o cara do meu time tira. Hum... Uh! Achei o cara ia deixar para o outro. O cara deu a bicuda. Só defender. Nice. Ih! Aquela bicuda. Quase que foi gol ainda. Ok, deu para dar o blockzinho. Ele sobe para o cara do meu time. Nice. Vai lá outro. Ó, golaço. Não, não. Ah, boa, boa, boa. Ok, ok. Não deu certo. Ai, foi mal. Sorry, sorry. Vai. Sorry. Nossa, eu assisti o cara no meu time mais duas vezes ali. Foi muito culpa minha. Um cara foi na bola. Ok. Vai lá. Tirar para o lado. O cara do meu time vai ir na bola, né? O cara tirou. O cara vai lá de novo. Uh! Uh! Vai! Ah, não tinha bucha, acho. Vai ter um chutão. Nice. Belo chute. Ih, errou. Toda tua. Ih, errou. Ah, o cara bloqueou meu chute. Mano, estamos na pressão. Estamos na pressão. Já foi uns três chutes por cima. Aí é gol. O que que está acontecendo? Aí, aí. Nossa. Vai. Toda tua, meu garoto. Mano, não está entrando. Os caras estão estando... Ah, não creio nisso, mano. Não creio, velho. A gente chutou, tipo... Cinco milhões de vezes seguidas e... How do we score? E os caras fizeram gol, mano. Meu Deus. Mas tudo bem. Vamos lá que dá para ver esse jogo tranquilamente. Nosso time até que está jogando bem. Acho que eu vou na bola. Nossa, que BM lindo, né? Gostei, mano. Gol. O kick-off seria engraçado. Vamos ver. O cara vai dar aquela bicuda. O cara vai dar bicuda de novo. Quem não sei o que aconteceu. Nossa, quase que foi gol, mano. What? What? Vai lá, então. Toda tua. O cara do meu time já está no meio, então vamos, né? Deixar para ele ali. Ah, o cara tocou ainda, mano. Que miserável. Ah, quase que eu consegui dar o toquezinho. Vai. Tua, meu garoto. Nossa, que bicuda. Nossa, que golaço. Aí foi um golaço. Nice, nice. O cara deu uma dividida no ar ali, a bala sobrou. E o Zest Mangoman fez um golaço, mano. Acho que eu vou na bola. Ah, rebuste, mano. É sério. Uh, muito meu. O cara... Ah, o cara pulou ali. Ah, o cara não foi. Ah, não foi gol. Como assim? Vai. O cara vai tirar. Boa, mano. Pegar o boost. O cara vai tirar novamente. Mano, esse cara está me irritando já na dividida. Sai daqui. O cara está ganhando toda a dividida comigo. Simplesmente todas. Aquela bicuda. Nossa, redirect. Estou sentindo. Nossa, que... Nossa, que golaço, mano. Aí sim, mano. Aí foi um golaço. Eu mirei no cara de propósito. Meu shoot tag foi muito alto, mas, mano, que golaço. De bundinha. Meu Deus. Esse gol foi lindo. Esse gol foi digno de... De musiquinha, né? Mas eu não vou colocar porque é ranqueado, não é? Vamos ver. Eu vou aqui pegar o boostzinho. Nosso time está bem, mano. Está bem entrosado. Estou gostando. Tirar aqui a bola antes que ele se atrapalhe sozinho, né? Ok. Só falta eu fazer o gol, né? 5 shoot. Eu fui o que mais tei no meu time e não fiz gol. Quando que não? Ih, o cara errou. Podia ter feito ali agora. Nossa, mano. Eu só sei que lagou ali. Nem sei o que houve. Ok, o cara chutou mal. Chitou para o lado. Vai lá. Boa. Boa. Tirar para o lado antes que dê algum problema. Ó. Ó o passe. Vai. Uh. Uh. Quase. Vai. Quase, 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 quase. Vou voltar. Meu passe. Meu chute quase serviu como passe. Nossa, mano. Aí viajei. Aí viajei no dunk. Que chute. Nice. Gol no zero, mano. Zero e dois, na real. Não foi no zero e zero. Mas que foi um gol bonito, foi. Na real, não foi tão bonito. Nossa, o cara caiu no fake ali, acho que do outro. Tá, o cara falou que vai na bola. Tô confiando. Tô confiando. Vamos só esperar. Ó. Não caiu. Beleza, mano. GG. Nosso time jogou bem dessa vez, mano. Gostei. Meu time inteiro quitou. Ok, ok. Gostei do meu time, mano. Foi uma boa partida. Três champions, dois... Diamante 3, 1. Champion 1, all-page divisão, divisão 2, mano. Vamos que vamos. Fiquei com 500 pontos sem gol, mano. Acho que eu joguei bem, né? Cinco chutes, dois saves, uma assistência. Nosso time ficou bem entrosado nessa. E aquele golaço de redirect foi top, né, mano? Então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like. Dá o like por causa daquele golaço ali, mano. Que gol lindo, né? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows. E eu fui.